Aplausos Vamos fazer a segunda vez. Vamos lá. Ponto de Deus, boa noite. Aí sim. Deus abençoe a todos de nós com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Amado, é um prazer em mim. Eu também estou juntamente aqui com você nesta noite. Um dia malagroso que o Senhor preparou para a louvor e honra de sua glória. Você já comprometeu a se aconsoar com ele, seu lado? Então, pronto, vem o microfone dele. Você já comprometeu a se aconsoar com Deus? Então, cobrei ele com ele. Fala, irmão, que bom que você veio? Fala pra ele, irmão, que bom que você veio? Depois do Espírito Santo, você é a pessoa mais aguardada aqui nesta noite. Fala pra você, irmão, assim, irmão. Eu posso contar com você para chamar a atenção da glória do Senhor neste lugar nesta noite. Amém? Amém? Então, levanta suas mãos nos céus e dê um prato júbilo ao Senhor! Amém? 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 Eu te busco, te procuro Porque o cinema é assunto Eu te busco Conhecer-te eu quero mais Exato o nome do Senhor Senhor, eu te quero Eu quero ouvir tua voz Senhor, eu te quero Mais, 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 mais Quero E tu é fácil, tu é fácil Eu quero ouvir tua voz E tu ou mas Perseguindo Perseguindo Quem são os mais vencedores? A coroa O que eu vou fazer, meu? O que eu vou fazer? Vou lutando, nada pode Eu vou te seguir Conhecer te eu quero mais Senhor te quer Eu quero ouvir cada voz Senhor te quer Mais e mais e mais e mais e mais e mais Eu quero ouvir cada voz O que eu faço, que eu faço Eu quero ouvir cada voz Senhor te quer Eu quero mais Oh 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 cheо Eu tô pensando que meus irmãos ainda terão mentindo Meu irmão, você não se soltar um pouquinho mais, meu querido A alegria do senhor é a tua força A alegria do senhor é a tua força Então, é o seguinte Esse aqui é o lado A Esse aqui é o lado B Lado A Vamos ao lado B Vamos se jogar dançando o senhor Vamos lá Um, dois, um, dois, três, joelho Senhor Mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais Vocês vão nos amazôminar o bem Pelo amor de Deus Vocês já vão deixar passar a fervor aqui Eu posso contar com vocês? Vamos lá Um, dois, um, dois, três, foi! Senhor, te quero Senhor, te quero Senhor, te quero Eu quero ouvir a voz Senhor, te quero E mais 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 e Quero tocar a ti Muito fácil, muito fácil Eu quero ver Se eu te quero mais Quero brincar, brincar Se eu te quero mais Se eu te quero mais